Vamos lá falar um pouquinho rapidinho sobre Mátala. Mátala fica um pouquinho longe de Iráclio e muito longe também de Irétimo, onde eu estou hospedada na casa da minha amiga. Nós levamos mais ou menos uma hora e meia para chegar aqui nessa praia de Mátala. É, mas as estradas são excelentes, ok? Mátala, nos anos 60, 70, ela foi uma praia de muitos hippies. Os hippies frequentavam essas praias, ok? Mas teve uma época também que eles foram expulsos dali pelas igrejas e também pela parte militar de Creta, ok? Essa é uma da curiosidade da praia de Mátala. Outra curiosidade é que Zeus, na mitologia grega, Zeus desembarcou, caiu em Creta, depois de cruzar o mar na forma de um touro branco, carregando a princesa Europa, que ele tinha acabado de seduzir. É, histórias que só Creta tem. E uma outra curiosidade também em Mátala é que as grutas na falésia ali da Bahia, aquelas grutinhas que vocês viram, pois é, elas também, num período neolíticos, eram usadas como cemitério, paleocristão, que ficava no século de 2 depois de Cristo, ok, pessoal? Foi o Porto de Festo, que era uma cidadezinha também situada a 10 quilômetros ali de Mátala. Bom, outra curiosidade também, que uma das cavernas ali foi chamada de Brutospeliana, pois, segundo a lenda, era frequentada pelo general romano Bruto. É isso. Então, resumindo, ali também foi um cemitério, tá? Ah, tem uma curiosidade aqui também dos hippies que frequentaram lá, alguns famosos, como até Bob Dylan frequentou Mátala. Tem um Johnny Michelli, que também frequentou muito essa praia. É isso. Gente, e também tem um vilarejinho aqui, olha que legal, ó. Ó, os desenhos aqui, ó. É muito lindo, por favor, olha só. Olha que restaurante também, tem restaurante chique aqui, viu? Olha. Creta, ela é cheia de surpresas, gente. É muito bonito, porque é uma mistura de história. A gastronomia, ela é fabulosa, é deliciosa. Então, assim, é uma mistura realmente muito grande de beleza, história. Eu espero que algum dia vocês também possam aproveitar esse paraíso. Um beijo grande pra todos vocês. Um beijo grande pra todos vocês.